Misturar produtos de limpeza pode trazer vários danos à saúde. De acordo com o especialista, o cenário ainda se agrava se o ambiente não for ventilado e o dia estiver quente, por exemplo. Aí, ó, tá vendo? O ideal é que cada produto seja usado de forma indicada pelo fabricante. A reportagem aqui, pode balançar. Nesta instituição de ensino em Governador Valadares, a limpeza é feita por uma empresa terceirizada Para tal serviço, os funcionários executam a aplicação dos produtos sob orientação do fabricante e tudo isso para evitar acidentes. A base de tudo é treinamento, tá? A gente tem, todo funcionário que inicia, a gente faz o treinamento explica como deve ser utilizado onde não tem os diluidores que já fazem a dosagem correta a gente orienta direitinho o uso do EPI é imprescindível para a segurança do funcionário então existe todo um treinamento e mesmo assim tem que ter uma fiscalização muito severa porque é normal o funcionário relaxar e acaba quando ocorre, se ocorre algum acidente é por inadvertência ou então por desleixo do próprio funcionário então a gente fiscaliza, a gente treina e acompanha o tempo todo. Cada produto químico tem uma finalidade mas a combinação de muitos, principalmente na hora da limpeza pode trazer sérios riscos à saúde. Uma mistura muito comum de ser feita em casa é a gente utilizar o peróxido de hidrogênio a nossa famosa água oxigenada e misturar com algum outro produto principalmente um alvejante clorado e nessa reação, essa mistura é um pouco complicada porque você faz, tem a produção de muito gás essa espuma que é feita aqui, ele é o gás que foi formado nessa reação e um dos principais perigos de você fazer essas misturas indevidas de produtos é que muitos desses processos vão produzir gases que podem levar a uma explosão, uma projeção do líquido que vai ser irritante a pele, pode causar queimadura, danos, a visão então a gente tem que tomar cuidado com essas misturas que a gente vai fazer de modo indevido Muito perigoso, muito perigoso porque os alvejantes clorados, como é o caso da água sanitária ele sofre, tem uma tendência muito grande a sofrer uma reação onde esse hipoclorito vai se transformar em uma outra substância no caso o gás cloro e esse gás cloro, ele é altamente tóxico vai trazer irritação na pele, aos olhos, ao nariz dependendo do tipo de exposição que você tiver esse produto e é muito comum também que a gente acabe fazendo essa mistura para poder limpar ambientes com pouca ventilação ambientes fechados e esse é um risco muito grande porque você vai estar em um ambiente onde esse gás, esse cloro ele vai ser produzido em uma quantidade que pode levar a uma intoxicação então a gente tem que tomar cuidado com o ambiente também de aplicação se for fazer uso desses produtos verificar que você está em um ambiente aberto, ventilado para que caso tenha uma produção de uma substância indevida que tenha através dessa característica de intoxicação que você consiga diluir esse material e assim minimizar o seu risco e a sua exposição O professor ainda repassa algumas orientações para quem gosta de buscar receitas milagrosas na internet A orientação que eu posso fazer é que leiam as instruções de uso de cada produto identifiquem para qual a finalidade e usem para essa finalidade nada de tentar fazer uma aplicação do material alvejante, clorado para poder remover gordura vamos seguir e obedecer as instruções de uso importante também buscar se informar com fontes seguras então sites governamentais a gente tem dentro da química tem um site do CRQ que é o Conselho Regional de Química e lá você vai conseguir obter informações bem embasadas com conhecimento e nada que vai ser mágicas da internet que às vezes não tem todo o embasamento teórico correto e aí você evita se expor a esses riscos isso é o Balan Geral dando dica de cidadania especialmente para a turma que usa muito esses produtos químicos ter todo o cuidado limpar a casa, limpar o ambiente mas resguardar a saúde isso é muito importante obrigado aí viu produção é só pauta boa é só pauta boa Obrigado.